Bom 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 Para o homem beijar Mas agora a mulher suspira Com joias de alto valor Hoje ninguém compra flores Para levar para seu amor Bom 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 é tempo O meu tratador é bom Hoje ninguém compra flores Para levar para seu amor Bom 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 é tempo O meu tratador é bom Hoje ninguém compra flores Para levar para seu amor Bom 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 Legenda Adriana Zanotto